Paulo Borrachinha postou uma foto nos últimos dias que viralizou É basicamente ele oferecendo o seu suco secreto Que deve ser vendido em breve a Patrício Pitbull Eles estão em Natal, Rio Grande do Norte, na Academia Pitbull Brothers E chama muito a atenção o shape do Patrício, né? Extremamente seco, com a bochecha funda e aquela aparência típica de corte de peso O detalhe é que Patrício só lutaria 14 dias depois da data em que a foto foi tirada Então muita gente se preocupou porque de fato tá longe pra já estar exaurido O sacrifício, claro, é pra disputar o cinturão peso galo do Bellator contra Sérgio Pets no próximo dia 16 É a primeira vez que Patrício competirá profissionalmente com 61 quilos e fará isso com 35 anos Dado esse cenário, a galera lá no Instagram do Sexto Round, que é sexto round MMA, por favor sigam Começou a traçar um paralelo extremamente preocupante Será que Patrício Freire vai repetir o triste caso de Tyler Jeffrey de Lachó Que cresceu o olho, tentou bater 57 quilos pra conquistar outro cinturão Foi nocauteado e ainda caiu em exame antidoping? Lá no nosso Instagram contei dúzias de respostas na linha de Vai cair no primeiro soco ou tá magro demais Bom, vamos lá, em primeiro lugar, acho que ninguém esperava que a essa altura do campeonato Se livrar de quase 10% da massa corporal fosse ser fácil, certo? Não é uma mudança sustentável, o Patrício não vai fazer carreira com 61 quilos É a oportunidade de virar o primeiro triplo campeão de um grande evento de MMA e nada mais Eu conversei com o Patrício semana passada, aliás, ele é o primeiro personagem do nosso quadro novo Inimigos Entrevistam, com o Laerte Viana e o Luiz Coutinho Que vai ao ar na próxima sexta-feira, às 11h15 da manhã Prestigiem, por favor E ele confessou que já tá pesando 66 quilos Ou seja, já tá com o peso da sua categoria de origem batido Isso significa que tá bem perto Os 4,7 quilos que faltam vão sair na suadeira mesmo Na sauna e na banheira com água quente Mas ele continua treinando normalmente Patrício me garantiu que tá mais rápido do que nunca E ainda assim manteve toda a sua força O que, sinceramente, é difícil de acreditar Porque ele tá treinando com o peso que subia na balança A pergunta, então, que me veio à cabeça é Como isso foi possível? E a resposta foi disciplina O cara, literalmente, tá em dieta restrita desde novembro, dezembro É isso que você ouviu Seis meses de dieta restrita pelo sonho do triplo campeonato É claro que não pode comer e beber tanta coisa assim Mas o peso saiu só comendo, bebendo e treinando Não começou a desidratar ainda Aí eu te pergunto Conseguirias ficar seis meses sem um docinho Sem um hambúrguer, sem uma pizza? Pois é, esse tipo de força de vontade Que a façanha demanda, sem sustos A gente tende a achar que atleta profissional é super-homem, né? Mas a maioria não perde peso com dieta, não É só o volume de exercício físico Você lê o livro do Georges St-Pierre E a dieta do cara é absolutamente assustadora A principal diferença entre o TJ de Lachó, que alcançou 57 quilos E o Patrício, que vai alcançar 61 quilos Atende pelo nome de massa muscular O Patrício tá fino, com a bochecha ficando funda É verdade Mas percebam na foto, com borrachinha Que a massa muscular tá intacta TJ não, tava completamente desmusculado Catabolizado O corpo dele consumiu toda a massa muscular Pra chegar no peso A real é que ele parecia ali um cadáver Era só pele e osso Depois ainda descobrimos que pra chegar nesse estado Ele precisou de bastante ajuda Do popular suco mágico Ou seja, era algo próximo do humanamente impossível E o cara quis porque quis E pagou preço alto pelo olho grande O Pitbull tá mais na classe do José Aldo Cujo corte até 61 quilos Em certo momento parecia bem improvável Mas que no final das contas Ele manteve a massa muscular Chegou forte e teve ótimas atuações Claro, o principal aqui não é bater o peso Patrício não vai receber um cinturão Por cravar a marca e não cair no primeiro soco Pra isso, ele tem que superar em 5 rounds Um rapaz quase 7 anos mais novo Que não perde desde 2018 O Patzinho, o irmão mais novo do Anthony A faixa preta de taekwondo De jiu-jitsu Crack do kickboxing Treina com o Duke Rufus, né? Que foi campeão mundial de kickboxing Tá muito adaptado à categoria E vem com um mar de confiança Da maior vitória da carreira dele Sobre o que hoje o Roriguchi Tem mais Pasmem, senhores Mas ele é mais alto E tem envergadura superior em relação ao Patrício É impressionante como essa maldição nunca acaba O Patrício vai ter que migrar pra divisão recém-criada Até 57 quilos pra ser maior que alguém Não é possível Jonas Bilharinho Que fez sparring com o Patrício Por muitos anos na Team Nogueira E acabou de assinar com o Belator Analisou a luta da seguinte forma Ao Portal do Vale Tudo Abre aspas Apostaria num nocaute do Patrício No mais tardar no segundo round Acho que ele vai empenar o Sérgio Pets Com todo o respeito ao Sérgio Pets A gente tá falando em outro calibre de atleta É nessa parte em que a gente entra no condicional Na hipótese Eu tô aqui nesse vídeo Defendendo que o Patrício não será o TJ de Lachó 2 Não vai cair no primeiro soco É um atleta diferente Com uma mentalidade diferente Numa categoria diferente O processo não foi o mesmo Agora Se ele será o exato mesmo Pitbull Que se tornou o maior da história do Belator Não sei Algo sempre tende a ser perdido no processo Se for exatamente o mesmo Concordo com o Bilharinho Vai empenar o Sérgio Porque o que aterrissar derruba Agora Se tiver 10, 20, 25% mais prejudicado É suficiente pra vencer um garoto Na crista da onda Extremamente rápido e dinâmico? Vamos ver Mas claro Esses são apenas os meus dois centavos O meu ponto de vista O que vocês acham Sobre o casamento Patrício Pitbull e Sérgio Pett Vocês acham que o Pitbull Vai perder muito nesse corte de peso? Independente da resposta Quem é favorito? Ele ou o Pettizinho? Você acha que ele vai dar cabo Do americano ou não? É uma luta mais complicada Do que eu tô prevendo Comentem livremente Aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal Pra não perder nenhuma resenha E não percam, claro A resenha de ontem Que foi sobre Amanda Nunes Que vai defender o cinturão É a única dupla campeã do UFC É a única brasileira Atleta brasileira Com um cinturão Independente de gênero E ainda assim Ninguém fala sobre a luta dela Contra a Irene Aldana Por que que Amanda Nunes Não tem hype? Clica aqui Que a resenha é sobre esse assunto Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã E até amanhã E até amanhã